Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, desde lá que você vai. E hoje é do Kaito Bug Circo, o Vampir do Kaito. Vamos lá, 3, 1 e play. A aparição do Bug foi muito da hora, velho, velho, muito bom. A aparição do Bug foi muito bom. Atenção, gritaram a pessoa errada e agora morreram. O rotador, o melhor do, pelo mar separado da minha tripulação. O Bug retornou, a Sora chegou e pagará por toda a humilhação. Seu merda não vai fugir, onde quando eu já morrer, você morrerá. Quando você atreve a sorrir, de repente cai um raio na minha cabeça. Capturado pela Maria, em pé eu dou agora, mas em certeza retornarei. Rimo que o Aras contou, retornar será o fim pra você. Olha só, repara, meu corpo separa. Sou aquele que será o rei dos piratas. Mas bug mais poderoso faz todo rumo a tremer. Quem que é o melhor? Buggy, buggy. Seja bem-vindo ao C. Ah, é mais que C. Ai meu Deus, o Buggy sou um grande buggy. O mais incrível, a buggy dama faz estrago na cara dos inimigos. Eu sou buggy o palhaço, palhaço em velocidade. Ah, é muito bom, velho. Hum. É muito boa. Muito bom, muito bom velho Muito bom velho quando estou no titibucado O submundo ganha um novo líder E esse líder sou eu Pois líder melhor que o bug não existe E fugitivo cai, querem acabar Que venham fuzileiros na paz Pode até tentar A crosskill de foi formará Proposta por nós três O mais novo Yoko, veja Agora nós que caçamos vocês Olha só, repara Meu corpo separa Mano, o cara veio de bate Pra se tornar um Yoko, velho Incrível, velho Caraca, eu tô arrasando Não é lugar pra palhaçar Aquele ou pau irá no viseiro É o relângue irá Já faz estrago na cara dos inimigos Eu sou bug palhaço Palhaço em meu sim Caraca, velho Caraca, velho Muito bom, velho Mano, Caíto arrasou, velho Gostei muito Muito bom, velho O pensar que o bug é, mano O cara de pirata foi pra Yonkou, velho Incrível como bug é, velho Então, esse é o vídeo Se você tem gostado de gostar, deixe o like Se inscreve na parte do vídeo, ok? Ative o sininho para ajudar as notificações Eu fui, tchau!